Um dia especial. Este é o sentimento de amigos e familiares de Sérgio Borges Fernandes, que recebeu na noite desta segunda-feira, dia 12 de setembro, o título de cidadão osasquense. Honraria proposta pelo vereador Laércio Mendonça. Investigador de polícia, 55 anos, paulistano de nascimento e osasquense de alma e coração. Sérgio já morou na Vila Isabel, no Pestana, na Cite Bussocaba e desde 2018 está no centro do município, a cidade em que passou toda a sua vida, onde formou família, conheceu pessoas e atua como voluntário em diversas organizações. Eu nasci em São Paulo porque meus pais, ou melhor, meu pai tinha um convênio lá em São Paulo, fui nascer lá, mas já depois de um dia, dois dias de nascido, vim para cá e estou até hoje, 56 anos. Fiquei muito lisonjeado, muito feliz pelo reconhecimento, o Laércio teve pouca participação na minha vida e o pouco que ele viu, sentiu no coração dele e estamos aqui recebendo essa honraria que é para poucos. Se não fosse, não é só eu, mas sim todo esse povo que estava aqui, mas alguém que assistiu aí na TV, com certeza, por culpa deles eu estou aqui, porque sem eles eu não sou ninguém. Esposa de Sérgio, Marta Pacheco não poupou elogios ao companheiro. Elegiou a dedicação do parceiro de vida ao trabalho voluntário, seja na Organização Social Bem-me-Quer, na Casa de Apoio ao Idoso Bussocaba, Isso acaba na captação de doações para trabalhos sociais e principalmente no cadastro de doadores de medula óssea. Linda a homenagem, apenas gratidão, gratidão a tudo e a todos, merecimento, ele é exatamente essa pessoa que foi falada hoje. É uma pessoa boa de coração, um homem que pensa no próximo, só gratidão a tudo. As ações no apoio a pacientes com câncer e que precisam de doação de medula óssea enchem de orgulho os familiares. A tia, Valquíria Fernandes, fica com os olhos marejados ao falar do trabalho do primeiro sobrinho, sobre as perdas que a família teve na pandemia da Covid-19 e sobre o amor que Sérgio tem em ajudar o próximo. Nossa, eu estou assim, isso é inesquecível, né? E eu sempre, tudo que eu vejo nele é gratidão. Assim, nossa, desde que ele começou aquela parte de doação de sangue, fez um monte de pessoas, iam para doar o sangue das crianças, da medula, nossa, ele foi de cara de testa para frente. Tchau. 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 Tchau.